Música Boa noite. Um homem de 62 anos é a quinta morte de dengue confirmada pela Prefeitura de Santos este ano. Há ainda outras três mortes suspeitas sendo investigadas. Já foram registrados 6.370 casos da doença no município. Na região, é o oitavo caso com vítima fatal. Moradores da área continental de São Vicente realizaram um protesto hoje de manhã. Eles fecharam a avenida Angelina Preti pedindo melhorias no atendimento médico da cidade. Segundo os manifestantes, uma jovem morreu de dengue hemorrágica por falta de atendimento. Os moradores colocaram fogo em móveis e pneus e bloquearam o principal acesso à área continental, a avenida Angelina Preti. Revoltadas, algumas pessoas seguravam cartazes com fotos de Jéssica, uma moradora do Jardim Rio Negro que morreu no fim de semana vítima de dengue hemorrágica. Os irmãos dizem que houve negligência no atendimento médico. Na emergência, atenderam a ela, o médico atendeu, fez a coleta de sangue e não fez o exame do laço para ver se era dengue hemorrágica ou não. E simplesmente deu a medicação para ela e falou, agora você pode aguardar, pode ir embora para casa. Volta de uma e meia da madrugada de domingo, ela começou a passar mal. Eu liguei para o SAMU, o SAMU respondeu que não tinha ambulância para socorrer. Chegou lá, não tinha médico para atender ela. Na emergência, colocaram ela no amaco e ficaram dando soro. Depois de uns 20 minutos, a enfermeira saiu, ah, sua irmã está com dengue hemorrágica porque a gengiva dela está sangrando. Depois de mais 20 minutos, bati lá, vocês conseguiram uma plaqueta para minha irmã e tal. Eu expliquei novamente a situação, simplesmente falaram, ah, a gente já está tratando dela, não se preocupa. Falei, não, mas tem que dar plaqueta para minha irmã porque ela tem púlpura sanguínea. Infelizmente, a minha irmã veio a óbito por descaso médio. Creio, ele anda assim, largado, é o único pronto-socorro que a gente tem mais próximo. E os médicos estão chegando lá, batendo o cartão e indo embora. Os moradores pediam melhorias na saúde e nas condições dos bairros. Você sai, você pisa no esgoto com a água por aqui, paga o imposto direitinho, não é barato não. Então a gente pede que o prefeito, que as autoridades venham aqui para dar uma atenção no bairro. Durante o protesto, alguns policiais se aproximaram para impedir que houvesse tumulto. Na manifestação, encontraram uma moto roubada. Um suspeito foi detido. Os bombeiros foram acionados para conter o fogo. O protesto durou quatro horas. No final, os moradores formaram uma comissão e o presidente da CODESAVE apareceu para conversar com os manifestantes. Na quarta-feira, nós já deixamos para agendado uma reunião na subprefeitura da cidade, onde eles vão apresentar determinadas reivindicações. Dessas reivindicações, sairemos em comitivas para verificar a possibilidade de a curto, médio e longo prazo atendê-los. De acordo com a prefeitura de São Vicente, foi aberta uma sindicância para apurar o atendimento médico dado a paciente Jéssica, no CREI. A coordenação do SAMU garante que esse tipo de resposta não faz parte do padrão de atendimento e vai apurar o que realmente aconteceu. Ainda em São Vicente, um homem morre ao cair no poço do elevador do prédio em que morava. Foi neste final de semana. A entrada principal do prédio está interditada, assim como o elevador social onde tudo aconteceu. O edifício fica na praia do Gonzaguinha. Tem 11 andares, 20 anos de construção. A polícia científica fez a perícia. Alguns moradores relataram que o elevador já apresentava problemas há dias. Tentamos falar com o porteiro, mas ninguém quis gravar entrevista. Testemunhas disseram que o idoso de 84 anos retornava para casa quando acionou o elevador. A porta abriu e ele caiu de uma altura de 6,5 metros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Como toda a família é de Jundiaí, no interior de São Paulo, o corpo foi enterrado lá na manhã desta segunda-feira. Este especialista explica que elevadores têm sim segurança, mas que situações podem fazer com que aumentem os índices de acidentes. O usuário tem acesso, ele manuseia essa porta, ele mexe nessa porta muitas vezes sem o elevador estar no andar, fazendo força e coisas desse tipo. Quem realmente deve mexer no elevador é o técnico, devidamente treinado, habilitado para fazer isso, e o corpo de bombeiros. O início de semana foi de morte, acidentes e lentidão no sistema Anchieta Imigrantes. Hoje pela manhã, os motoristas enfrentaram até 12 quilômetros de congestionamento próximo ao viaduto da Alemoa, no acesso ao Porto de Santos, devido ao excesso de caminhões e carretas em direção aos terminais. Por volta das seis horas, um acidente envolvendo um ônibus e uma moto matou uma pessoa e causou a interdição da faixa da esquerda do quilômetro 1 da interligação, baixada sentido Imigrantes. De acordo com o Instituto Médico Legal de Santos, a vítima fatal é Edson Elias, de 38 anos, que guiava a moto no momento do acidente. Ele sofreu politraumatismo. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas. O prazo para a implantação dos cartões transporte e o fim da dupla função dos motoristas de ônibus em Santos foi prorrogado. A data para o início do novo sistema é 23 de maio. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito de Santos durante reunião com a imprensa. O motivo é o descumprimento de prazos pela aviação Piracicabana. Nós aplicamos uma multa na concessionária em função do descumprimento dos prazos que foram estabelecidos pela administração. Nós enxergamos que há necessidade de aumentar os postos de venda para que nós tenhamos abrangência em todos os bairros da cidade. O serviço dos postos 24 horas para atender casos emergenciais. E também o serviço de compra, de recarga de crédito através da internet. Hoje a cidade conta com 148 pontos de venda, recarga e emissão de cartões de transporte. A meta é que nas próximas semanas o município conte com 200 pontos da aviação Piracicabana. Nos próximos 30 dias, os usuários dos coletivos passarão por um período de adaptação. O usuário que a partir de amanhã pagar ainda a sua passagem em dinheiro, ele receberá um cadastro para que ele possa ter o cartão transporte, preenchendo esse cadastro e também receberá um folheto informativo com o endereço dos 148 postos que estão instalados por toda a cidade. Justamente para que ele possa buscar a inscrição no sistema, ter o seu cartão e também fazer a recarga. Outra melhoria no transporte público da cidade é a implantação de 30 coletivos com sistema de Wi-Fi e ar-condicionado. Os veículos já foram comprados e o prazo de entrega é para o dia 10 de maio. Termina no dia 30 o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Na Receita Federal de Santos, apenas 40% dos contribuintes já enviaram o documento. Esse escritório de contabilidade no bairro do Boqueirão, em Santos, está assim, lotado. Todos aproveitam os últimos dias para fazer a declaração do imposto de renda. Dona Ivone foi prevenida. A pensionista já enviou todos os dados para a Receita Federal. Só o ano que vem, se Deus quiser. Quem precisa fazer a declaração do imposto de renda? Bom, precisa fazer a declaração do imposto de renda quem teve rendimentos superiores a R$ 24.556,65. Quem também teve rendimentos que não sejam tributáveis, mas que ultrapasse os R$ 40 mil. Quem teve rendimentos de bolsa de valores acima de qualquer valor, aliás. E quem teve a venda de imóveis em 2012. Os escritórios de contabilidade cobram cerca de R$ 100 para a realização do serviço. Mas o contribuinte pode, por conta própria, fazer a declaração pelo site da Receita Federal. Basta baixar o aplicativo e enviar os dados até o dia 30 desse mês. É fácil? É, é fácil. Dependendo da situação, a pessoa pode ela mesma fazer. Agora, se implicar, por exemplo, ela recebeu uma ação judicial, tem o chamado rendimento recebido acumuladamente, eu o oriento a procurar um escritório especializado. Porque se não fizer o cálculo correto, ela pode pagar bastante imposto sem a necessidade. A expectativa da Receita Federal é que 370 mil contribuintes da Regional de Santos, que abrange 24 municípios entre a Barra do Turvo e Bertioga, enviem o imposto de renda até o último dia do mês. Quem não obedecer o prazo, pagará multa de R$ 165,74, ou 20% sobre o imposto devido. No próximo bloco, a solidariedade esquenta o caderno regional. Além do lançamento de mais uma campanha metropolitana do agasalho, todos os detalhes da noite da pizza do Lar Santo Expedito. Nós voltamos já. Professores da Rede Estadual de Ensino realizaram hoje uma paralisação em todo o Estado. Segundo o sindicato da categoria, a adesão na Baixada Santista foi de 30%. No entanto, nenhuma aula foi suspensa. Os professores buscam um aumento de 36%. O Estado oferece oito. Cerca de seis mil educadores lecionam na região. De acordo com a POSP, o movimento deve continuar amanhã. Foi enterrada hoje em Santos a professora Maria Floricena Geraldes, dona da primeira cadeira da Academia Santista de Letras. No velório, muitos amigos que vieram prestar a última homenagem àquela que foi educadora e membro da cadeira número um da Academia Santista de Letras. Deixou uma lacuna muito grande. Não esperávamos que isso acontecesse agora. Maria Floricena Geraldes tinha 86 anos. Morreu vítima de efisema pulmonar. Formada em letras pela Universidade de São Paulo, chegou a ministrar aulas no antigo Colégio Marçal, que anos mais tarde se transformou em Colégio Santa Cecília. Acima da nossa consideração estava a sua capacidade também de interagir, sempre muito dinâmica, sempre muito presente, mesmo com uma certa idade. Ela era uma pessoa muito atuante na área do ensino, da arte, da cultura. Então é uma pessoa que de fato deixará muitas saudades. O secretário de Santos, Raul Cristiano, fez questão de dar o último adeus à acadêmica e mencionou a perda na área de cultura para a cidade. Quando nós postamos sobre a perda dela no Facebook, a quantidade de ex-alunos dela que se manifestaram com muito carinho foi imensa. Então eu tenho certeza que tem muita gente chorando e orando por ela hoje. Era uma criatura maravilhosa. Acho que é por isso que Deus chamou primeiro, né? Que diz que os bons vão primeiro. Uma escola estadual de Praia Grande descobriu um jeito divertido de aliar diversão e informação na hora do intervalo. Agora os alunos contam com uma rádio que é comandada por eles mesmos. Pátio lotado, adolescentes animados, ouvindo música ambiente. Qual será o tipo que mais gosta? Ah, pagode, rock internacional, de tudo, um pouco. Esta escola de Praia Grande decidiu ir levar com verba de 40 mil reais do Ministério da Educação e fez com que o intervalo ficasse mais animado. E não é que deu certo? Tudo se relaxa, né? Quando tem uma música tocando. O controle da animação, ou melhor dizendo, da rádio da escola, é feito nesta sala. Pequeno, mas com lugar de sobra para o aprendizado, dois locutores e um operador de áudio, alunos do segundo ano, são os responsáveis, prometem interação. Estamos pegando cada música de sugestões de cada classe para poder colocarmos na nossa rádio. Nós vamos fazer um site para a rádio para podermos se comunicar melhor com eles. E se vier música aliada à informação? É melhor ainda, né? Porque estar na escola é um estudo também, né? As notas jornalísticas são lidas pelos próprios alunos. As inscrições para Etec já estão abertas. São no dia 23 de abril até 25 de maio. E recebem a ajuda de um ex-estudante. Morelos se formou na instituição, agora faz jornalismo na Unisanta. E o que aprende lá, tenta dividir com os colegas. Sou estagiário lá na TV, tenho um pouquinho de experiência na rádio. E eu tento passar para eles o máximo que eu consigo. Absorver lá e trazer para cá. O intervalo era só a gente conversar os 15 minutinhos, depois de ir para a sala. E com a música fica mais interessante, fica mais produtivo. E é esse mesmo o objetivo da direção. Unir o que os jovens mais gostam com o que precisam. O desenvolvimento dentro da escola. Vários alunos que já não estavam muito entusiasmados com as aulas, já se aproximaram, trouxeram ideias, construíram roteiros já, trabalhando já, tem gêneros textuais, entrevistas. E a música, né, que sempre é atraente para o jovem, para o adulto. Os florais são essências extraídas de flores. Foram descobertas pelo médico inglês Edward Barr na década de 30. São empregados para harmonizar as emoções que em desequilíbrio podem provocar doenças. O método é empregado em escolas do Guarujá e tem apresentado bons resultados. Raul tem 3 anos e anota 10 na escola. Faz as atividades corretamente e melhorou a concentração. Como? Com estas gotinhas. A fala, a dicção melhorou bastante. O tempo dele de atenção, a calma. Raul toma florais, um projeto desenvolvido nas escolas municipais de Guarujá desde 2011. Pais, professores, alunos passam por uma entrevista com a terapeuta e começam o tratamento, que pode ser para a família inteira. Eu tenho o meu específico, meu esposo tem o específico, porque ajuda, né, então como trabalha muito as emoções, e o dia a dia para a gente, né, essa correria, e criança, e família, e trabalho. Então, assim, as emoções estão sempre bem afloradas, e isso a gente consegue amenizar com os nossos florais também. Os florais, eles podem ajudar ao nosso equilíbrio emocional, né, eles trabalham o nosso autoconhecimento. O trabalho com floral é um trabalho que leva um tempo, né, é um trabalho que de repente se faz, né, ele tem um processo para acontecer. 31 escolas como esta participam do projeto, que já tem bons resultados. Nós notamos muita harmonização no ambiente, depois da utilização dessa terapia, né, nós temos mais de 1.500 pessoas atendidas, buscando a terapia de florais para se harmonizar e se autoconhecer. Ontem foi realizada na Unisanta a tradicional Noite da Pizza. Mais de 450 pessoas participaram do evento, que tem como objetivo arrecadar a verba para o Lar Santo Expedito, entidade que acolhe crianças e adolescentes. Mozzarella, portuguesa, calabresa, brócolis, pizzas dos mais diversos sabores com tempero especial, a solidariedade. A tradicional Noite da Pizza é realizada pelo Lar Santo Expedito. A ação beneficente acontece há 10 anos aqui na Unisanta. Toda a renda é revertida para as 26 crianças e adolescentes mantidos pela instituição. É tão bom quando você consegue conciliar uma confraternização, as pessoas estando jantando, fazendo algo interessante como união entre as pessoas, mas ao mesmo tempo revertendo essa sua participação em algo importante para o crescimento de outros. E para servir os convidados, garçons especiais. Afinal, por aqui todo mundo ajuda, até mesmo as crianças e adolescentes do Lar. A gente trabalha servindo as pizzas, cortando e levando até eles. Todo mundo nessa hora se junta e faz essa união entre funcionários, diretores, amigos, todo mundo vem para contribuir e ajudar com essa noite aqui do Lar Santo Expedito. Para eles, essa festa é de muita importância. Não só essa, como todas as outras que a gente faz, que eles são convidados a participarem de outros eventos. E eles vão com muita boa vontade, sempre muito alegres. Vocês podem ver a alegria deles. Então é um dia importante para eles. Foram mais de 300 pizzas. Uma noite de domingo mais que perfeita. A gente já vem aqui há três anos. Desde que a gente começou a frequentar o Lar, a acompanhar algumas crianças, a gente também vem aqui e participa deste evento, que é um momento de compartilhar mesmo, de se solidarizar com esse trabalho do Lar Santo Expedito. A solidariedade é importante, né? Em todos os casos. E a gente veio aqui prestigiar a festa aqui, o abrigo, o que é? Do Lar Santo Expedito, que é muito bacana o trabalho de todo mundo aqui da casa, né? Então é muito legal. Fico muito contente de vir aqui. E foi lançada agora há pouco em Santos a oitava campanha metropolitana do Agasalho. As nove presidentes dos Fundos Sociais de Solidariedade da Baixada Santista participaram do evento. O objetivo da oitava edição da campanha do Agasalho é arrecadar roupas e cobertores para atender as famílias de baixa renda da região. O ano passado foram arrecadados 414 mil peças de agasalhos. A nossa meta é passar os 450 mil. E temos também o nosso bazar, né? Que vai ser realizado no dia 10. É um bazar também metropolitano, onde nós iremos vender produtos, somente produtos novos. E a renda desse bazar, ela é revertida, né? Para a compra de cobertores em partes iguais. A campanha segue até o dia 22 de junho. Para ajudar, basta doar uma peça nova ou em bom estado de conservação. Em um dos 70 postos espalhados pelas cidades. A lista completa com os pontos de arrecadação está no santaportal.com.br. O bazar do dia 10 vai acontecer no Centro de Convenções de São Vicente. A seguir, o futebol é destaque aqui no Caderno Regional. Amando Gomes analisa todos os detalhes do Campeonato Paulista. Não sai daí, nós voltamos já. Campeonato Paulista. Santos vence Penapolense e agora vai encarar o Palmeiras nas quartas de final. Veja os gols. O Santos abriu o placar aos 25 minutos. Após troca de passes entre Arouca e Neymar, André finaliza. Três minutos depois, o Peixe amplia. Neymar bate o escanteio, o goleiro falha e Cícero, em posição duvidosa, marca o segundo. No segundo tempo, o Penapolense diminui. Aos oito minutos, Guaru chuta, a bola desvia em Galhardo e entra. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Penapolense 1. Com a vitória, o Alvinegro Praiano terminou a primeira fase na terceira posição com 39 pontos. Nas quartas de final, o Peixe enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro. Os jogos serão no próximo fim de semana. E para analisar a vitória do Santos e as demais partidas da rodada, eu recebo o comentarista esportivo Amando Gomes. Amando, boa noite. Boa noite. O Santos jogou bem ontem, Amado? Fez uma boa partida, né? Uma partida aceitável, né? Não foi uma partida que seja um colírio para os nossos olhos. Não chegou a isso. Mas jogou bem, eu gostei do Santos ontem, gostei. A data e o horário das partidas já estão definidas, né? No final de semana? Estão definidas, sim. O Santos joga no sábado, no sábado, às 18 horas, recebe a equipe do Palmeiras. Palmeiras. É às quatro da tarde. Às quatro da tarde. Isso. Às quatro e quinze, temos o outro jogo da chave entre Mojimirim e Botafogo de Ribeirão Preto. Isso no sábado. E no domingo, os dois grandes, né? Da capital, no caso, o Corinthians indo a Campinas pregando a macaca da Ponte Preta, né? Jogo difícil para o Corinthians. E o São Paulo recebendo em casa a penapolência. O São Paulo tem mais um doce de coco, né? O Corinthians tem mais uma rapadura, porque o jogo é em Campinas, né? E a Ponte cresce muito em Campinas. Bom, a Ponte tem jogado bem, né? Tanto é que alcançou essa classificação que alcançou. Você vê que todo mundo perdeu duas, três partidas. O Santos perdeu duas, o São Paulo perdeu quatro, me parece. O Corinthians perdeu duas ou três também. Só a Ponte perdeu um jogo até agora. Então, você cantou a pedra com realidade. Ou seja, a Ponte vem bem, não é à toa que ficou entre os quatro primeiros. Bom, Amanda, eu sei que você não tem bola de cristal, mas você, como cronista esportivo, jornalista que acompanha aí, obviamente tem aí as suas preferências, vamos chamar assim, até por acompanhar o campeonato. Então, eu queria pegar um pouquinho de alguns palpites aí, seus. Santos e Palmeiras, quem passa? Olha, clássico é sempre clássico e vice-versa. Já falou o Dario, o Dada Maravilha, né? Mas se existe uma preferência, é para o Santos, porque joga em casa com 18, 20 mil pessoas abafando o Palmeiras. Lembrando que é partida única, né, Amanda? É. É um jogo só. É um jogo só. Se empatar, Irine, eu não tenho nem prorrogação. Se empatar, vai direto para cinco penais para cada lado. Bom, esse jogo, então, é sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro. O Santos e Palmeiras. Isso, é, é. Uma outra partida do sábado é Mogi e Botafogo, é isso? Isso, Mogi e Botafogo jogam na cidade, na bonita cidade de Mogi Mirim, né? E aí? A mesma coisa, se empatar, também vai para a pênalti. Algum favorito? Entre Mogi Mirim e Botafogo. Há o Mogi Mirim. Primeiro porque é mais time. Está mais arreglado, né, como fala o espanhol. E, em segundo lugar, porque joga em casa. É o jogo da vida do Mogi Mirim, né? Beleza, esse jogo é sábado, 6 e meia. Isso. Depois, no domingo, mais duas partidas. Corinthians e Ponte, São Paulo e Penapulência. É. Corinthians e Ponte, a princípio, tem favorito aí, Amanda? Corinthians e Ponte é um jogo... O Corinthians tem um time um tanto quanto superior à Ponte Preta. Eu sou obrigado a falar a verdade. O elenco do Corinthians é o elenco mais condicionado, é o elenco melhor, qualitativamente falando. Mas a Ponte é guerreira, ela joga em casa. O Moisés Lucarelli vai receber um público, todo ele, Ponte Pretano. O Corinthians vai ter muita dificuldade. Eu não me atreveria a fazer, a dar o resultado para você entre Ponte e Ponte. Fica difícil o prognóstico. Fica difícil. E no último jogo, São Paulo e Penapulência. Aí sim. Aí, prevalecendo a lógica. Se bem que o futebol já pregou tantas peças que eu posso falar um negócio... Pô, o Armando Gomes falou e é tudo mentira. Mas eu acho que o grande favorito nesses quatro jogos é o São Paulo em casa, no Morumbi, domingo, seis e meia da tarde, contra a Penapulência. Mesmo depois do jogo do São Paulo, que estava andando em campo contra o Mogi nessa última é, mas contra o Mogi, São Paulo se ganhasse, se perdesse, se empatasse, se goleasse, se fosse goleado, se ganhasse de dez ou perdesse de dez, não mudava nada. Ele era o primeiro de qualquer maneira. Então, não mudou nada para o São Paulo. E aí o gol, né? É. Aí o gol... Uma lambança, né, ali na defesa, né? Exatamente. Foi um presente do Rodolfo, né? Rodolfo errou a saída de bola, o Mogi Mirim se aproveita disso, você viu, e acontece o único gol da partida, e um a zero, eles conseguiram manter esse resultado. Corinthians, dois atléticos, Sorocaba, zero, nenhuma novidade, né, Alvaro? Não, nenhum. O Corinthians já jogou em casa. Nós temos os gols também dessa partida. Jogou em casa, o Corinthians fez dois a zero, tranquilamente, podia ter feito até mais, botou uma bola na trave também. Você vê aí, foi aí o primeiro gol do Corinthians, um gol indiscutível, né? Aí um a zero com o Danilo fazendo esse gol, né? E depois você vai ver, aí o Danilo, você vê que ele vai receber parte e com o pé canhoto, ele deixa uma bomba, né? Dá uma bomba. E agora o gol que o Pato vai bater na trave, quer ver? Ele vai chutar, a bola vai, ó, a trave pegou o Pato lá, né? Em cima ali do galinheiro, pra fazer o gol. Deu sorte o Pato, porque pegou o rebote e complementa. Estava impedido, não, né? Não, 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 porque a trave é neutra, né? A bola veio da trave, a trave é neutra, portanto ele tem a condição legal. Palmeiras e Ituano, um jogo emocionante, né? O Ituano lutando pra não cair. As emoções todas foram para a equipe do Ituano, porque se o Palmeiras ganha, o Palmeiras pegaria o Corinthians, né? No caso, perdeu, vai pegar o Santos. Agora, no caso do Ituano, é diferente. O Ituano fez o gol aos 47, né? Você vê esse gol aí, houve a falha do goleiro do Palmeiras, o Bruno, né? Aí o Thiago Real empatou nessa bordoada de fora da área, você vê que a bola vai no cantinho, o Palmeiras fez um a um. Até aí tava caindo o Ituano. No final do jogo, olha aí, o Bruno soltou essa bola, falhou o goleiro, hein? Aos 47, ele deu, faltava um minutinho, ele soltou a bola, espalmou pra frente, em vez de espalmar pra lá. Foi o Ituano que não tinha nada a ver com isso, né? O Ituano mandou a bola pra ele. Não tinha nada a ver, fez a parte dele, fez a lição de casa. Bom, pra finalizar, mano, Caíro, São Caetano, Mirassol, Guarani, lamentável. O Débio Campineiro não acontece mais, né? Nem no Brasileiro, nem no Regional, né? Nem no Estadual. Ano passado, o Guarani foi vice-campeão paulista, disputou com o Santos. E esse ano caiu. Já houvera caído no Brasileiro, agora cai também no Paulista. É um momento muito triste do Guarani, onde até o estádio, dizem, tá indo pra leilão. Lamentável, né? Bom, só pra confirmação, Caetano, Mirassol, Guarani e também União Barbarense, times de tradição que, lamentavelmente, não estarão mais no Campeonato Paulista do próximo ano, né, Armando? Foram a óbito os quatro. Armando, obrigado pela participação. E uma última informação, aproveitar que você está aqui, a equipe da Unisanta, acabou de chegar pra gente essa informação, já garantiu medalhas no troféu Maria Lenk de natação, disputado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A Virgínia Badá, que foi bronze nos 1.500 metros livre, e bronze também pro Unisanta, nas provas de revezamento masculino e feminino, 4 por 50 metros livre. A disputa do Campeonato Brasileiro de Natação Absoluto segue até o próximo sábado, dia 27, no Parque Aquático Maria Lenk, na capital fluminense. A Unisanta sempre tem grandes participações, né? Sempre, sempre, sempre. Obrigado mais uma vez, uma boa noite pra você, Ana. Um abraço, Irineu. A edição de hoje termina aqui, pelo Santa Portal, você continua bem informado, uma boa noite, um ótimo início de semana, e eu espero vocês amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri